Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma flor usando fita de cetim, fita número 5, 22 milímetros. Essa fita aqui tem 2,5, tá bom? 7 centímetros. Cada pétala com 7 centímetros. Vou recortar duas aqui de uma vez. Depois é só colocando em cima e recortando, tá bom? Vou fazer assim, ó. Um lado fosco pra dentro, eu vou dobrar o meio e já dobro aqui, ó. Tá vendo? Tá assim, eu venho e dobro essa pontinha aqui, ó. Ajeito aqui e vou selar aqui, ó. Ficou assim. Agora eu pego essa parte que eu coloco aqui, pego esta e ponho aqui, ó. Venho aqui e recorto. Vou selar aqui a pontinha. Essa pontinha eu vou recortar. E dou uma seladinha. Ficou assim. Tá vendo? Dobro. Agora eu selo aqui, ó. Muito fácil de fazer, né? Olha que lindo que fica. Eu recorto aqui. Ó, dou uma seladinha. Venho aqui e recorto essa pontinha. E pronto. Deixei adiantado aqui, ó. As pétalas. Seis pétalas. Que serão, no total, para a flor, tá? Peguei aqui, círculo de feltro, dois e meio. E um. Uma meia pérola. Para a nossa flor. Então, vamos lá. Vou passar aqui. Assim. As pétalas. Agora eu vou amarrar. Ajeito. Ó, deixo bem certinho aqui e amarro. Depois eu vou só ajeitar. Vi. Tá vendo? Ela fica assim, muito lindinha. Aqui atrás eu vou colar o círculo de feltro pra segurar as pétalas. Quero convidar você, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você ativar o sininho, é muito importante. Quando eu gravar vídeo, o YouTube manda pra você a notificação. Você fica por dentro de tudo por aqui, tá bom? Agora eu vou colocar aqui na minha meia pérola um pouco de cola de silicone também. E vou colar aqui. Uma mini flor linda. Espero que vocês tenham gostado, porque ela realmente ficou muito linda. 4,5 cm esta florzinha. Eu sei que vocês amam saber. Então, aí está. Espero que tenham gostado. Por favor, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!